Prepare-se para o que vai vir com a batalha final. Converta seus corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve a nossa Mãe, Maria Santíssima. Nossa Senhora, meus irmãos, aparece em Medjugorje já há mais de 40 anos. Nossa Senhora já apareceu em muitos lugares da Terra e em muitas épocas históricas, sempre enfatizando o objetivo final de sua vinda que é a conversão autêntica de nossos corações. De Medjugorje em particular, Nossa Senhora nos adverte que o tempo de seus cuidados, mais cedo ou mais tarde, terminará. Ela faz isso confiando aos videntes em inúmeras mensagens que nos convidam a tomar como exemplo seu Filho Unigênito Jesus Cristo e a seguir sempre seus passos e ensinamentos. Em um evento sem precedentes na história do mundo, contar as palavras nunca ouvidas antes, exceto de nosso Senhor Jesus, a bem-aventurada Virgem Maria, Rainha do Céu e da Terra, Rainha dos Anjos e Santos, em sua glória celestial, enviada por Deus Altíssimo, começou as suas aparições em Medjugorje como uma série de mensagens celestiais. E com grande amor e esforço, junto com seu Exército Celestial, o Arcanjo Miguel e seus anjos, para ajudar a conduzir muitas almas à salvação e à santidade, para protegê-las, mantê-las das heresias do fim dos tempos, enganos e escândalos. Nossa Senhora nos coloca para testemunhar ao mundo inteiro e nos preparar para a batalha final contra o mal. E o segundo advento de Jesus Cristo, ou seja, a segunda vinda do Nosso Senhor, a conversão e a renovação do mundo e a revelação dos filhos de Deus. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações e então virá a consumação. Nossa Senhora, como sempre, nos surpreende com suas mensagens belíssimas, mas eu trago aqui para vocês duas mensagens magníficas de Nossa Senhora, Rainha da Paz de Medjugorje. São mensagens belíssimas e Nossa Senhora deixou, no dia 2 de janeiro de 2017, para a vidente Miriana, esta seguinte mensagem. Queridos filhos, meu filho foi a fonte de amor e luz quando falou na terra para as pessoas de todos os povos. Meus apóstolos, sigam sua luz. Isso não é fácil. Você deve ser pequeno. Você deve se tornar menor que os outros, com a ajuda da fé para ser cheio de seu amor. Nenhuma única pessoa na terra pode experimentar uma experiência milagrosa sem fé. Eu estou contigo. Estou me dando a conhecer a vocês por essas vindas, por essas palavras. Desejo testemunhar a vocês meu amor e cuidado maternal. Meus filhos, não percam tempo fazendo perguntas para as quais nunca terão respostas. No final de sua jornada na terra, o Pai Celestial os dará a você. Sempre saiba que Deus sabe tudo. Deus vê. Deus ama. Meu filho amado ilumina vidas, dissipa as trevas. E meu amor maternal que me leva até você é inexprimível, misterioso, mas real. Estou expressando meus sentimentos a você, que é o amor, compreensão e benevolência materna. A vocês, meus apóstolos, peço suas rosas de oração, que precisam ser atos de amor para o meu coração maternal. Estas são as mais queridas orações. Eu os ofereço ao meu filho, que nasceu por sua causa. Ele te olha e te ouve. Estamos sempre perto de você. Este é o amor que chama, une, converte, encoraja e realiza. Portanto, meus apóstolos, amem-se sempre uns aos outros e, acima de tudo, amem meu filho. Este é o único caminho para a salvação, para a vida eterna. Esta é a minha oração mais querida, que enche meu coração com o mais belo perfume de rosas. Rezai, rezai sempre pelos vossos pastores, para que tenham força para serem a luz do meu filho. Obrigada. Que mensagem belíssima, né? A nossa mãezinha nos deu em meio de glória para a vidente Miriana. E ela também deu outra para a vidente Miriana no dia 2 de novembro de 2018. E a nossa mãezinha diz assim. Estou triste porque estou dizendo ao meu filho que muitos dos meus filhos não têm mais fé, que eles não o conhecem, meu filho. E é por isso que eu os chamo, apóstolos do meu amor. Vocês se esforçam para olhar até o fundo dos corações humanos e lá certamente encontrarão um pequeno tesouro escondido. Olhar assim é misericórdia do Pai Celestial. Buscar o bem mesmo onde há o maior mal. Esforçar-se para compreender um ao outro e não para julgar. É o que o meu filho está pedindo a você. E eu, como mãe, estou chamando você para ouvi-lo. Meus filhos, o Espírito é mais poderoso que a carne. E levado pelo amor e pelas ações, supera todos os obstáculos. Não se esqueça. Meu filho te amou e te ama. Seu amor está com você e em você quando você é com ele. Ele é a luz do mundo. E ninguém e nada poderá detê-lo na glória final. Portanto, apóstolos do meu amor, não tenham medo de testemunhar a verdade. Testemunha-no com entusiasmo, com obras, com amor, com o vosso sacrifício. E sobretudo com humildade. Testemunha a verdade para todos aqueles que não conheceram meu filho. Eu estarei ao seu lado. Eu vou te encorajar. Testemunha o amor que nunca acaba, porque vem do Pai Celestial, que é eterno. E oferece a eternidade a todos os meus filhos. O Espírito do meu filho estará ao seu lado. Novamente os chamo, meus filhos. Rezem por seus pastores. Rezem para que o amor de meu filho os guie. Obrigada. Essa foi a mensagem de Nossa Senhora para a vidente Miriana do dia 2 de novembro de 2018. Meus irmãos, que mensagem belíssima. E Nossa Senhora está aqui nos exortando nessas duas mensagens. Primeiramente, pela nossa conversão. Que possamos abrir nosso coração a Deus. Abrir nosso coração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Abrir a nossa alma para o Espírito Santo. E ela pede, conheçam a verdade. Busquem a verdade. Nossa Senhora estava muito triste nessa segunda mensagem do dia 2 de novembro de 2018. Porque ela estava indo ao seu filho Jesus dizer que os filhos dela, nós, não tínhamos mais fé. Então, Nossa Senhora, o que é que Nossa Senhora iria entregar a Jesus? Cadê as orações? Cadê os sacrifícios? Cadê os jejuns? Cadê as confissões? Cadê o Santo Terço rezado todos os dias? Cadê as novenas rezadas todos os dias? Cadê a oração de coração? Cadê a Santa Missa que você celebrou junto com o sacerdote? Cadê, meus irmãos, a leitura da Bíblia? As cinco pedrinhas de Nossa Senhora de Medjugorje que ela já vem lutando há 40 anos pedindo. E essa é a mensagem principal de Nossa Senhora em Medjugorje. São as cinco pedrinhas. Jejum, oração, leitura da Bíblia, confissão mensal e Eucaristia. É Nossa Senhora lhe chamando, meu irmão, para uma conversão sincera. Abra seu coração enquanto há tempo, porque quando os segredos começarem, será tarde demais para a conversão de muitos irmãos e irmãs nossos. As pessoas que estão mergulhadas no pecado e não querem saber de Deus, elas terão o seu próprio dilúvio quando os segredos começarem a acontecer. E não está muito longe. A vidente Vizca Ivankov, que ela diz que já estamos no segundo tempo da partida de futebol. A vidente Miriana, ela já falou em várias entrevistas, em vários depoimentos públicos. Cada dia que se passa, estamos nos aproximando dos segredos. Eu não estou aqui falando dos segredos para pôr medo em ninguém, mas é uma realidade. E Nossa Senhora te chama para a conversão. Converta seu coração enquanto é tempo. Vote-se para Deus. Você deve, primeiramente, se purificar através da penitência, do sacramento da penitência. Busque um sacerdote, vá se confessar, abra seu coração ao Senhor que é representado pelo sacerdote, meu irmão e minha irmã. Abra sua alma, escancare seu coração. Escancare seu coração. Para poder você limpar sua alma, você tem que buscar esse sacramento que a igreja oferece. E é gratuito, meu irmão e minha irmã. Ninguém paga por isso. Ninguém paga para se confessar. Basta você criar coragem. Discipe o medo, a escuridão que está dentro de você, pedindo ao Espírito Santo através da oração. Abra seu coração ao Espírito Santo. Você que tem dificuldade de se confessar. Você precisa, meu irmão, se você quer ser salvo, você precisa se confessar. Se você, meu irmão, você quer ser salva. Você precisa se confessar. Não vá na onda dessas pessoas que até dentro da igreja, tem gente que diz, eu me confesso com Deus diretamente. Não preciso de um sacerdote ser uma enganação do inimigo. Você precisa do sacerdote para se confessar e ter a absolvição dos seus pecados. Muitas almas se perderam, meus irmãos, porque tiveram esta ideia. Sim, Deus pode perdoar, pode, mas Ele criou, Jesus criou o sacramento da penitência para que você tivesse acesso à salvação. Para que você tivesse acesso a uma vida plena em Jesus Cristo. Para que você tivesse acesso a uma vida de santidade, uma vida pura, casta. Então, é preciso você, meu irmão, minha irmã, principalmente, se você está com pecado mortal, você precisa, você precisa se confessar. Ninguém nem entra nem no céu e nem no purgatório se você tiver em pecado mortal. Segundo o Padre Pio, ele diz, basta um pecado mortal para você cair no fundo do inferno. Basta um pecado mortal, não precisa nem de dois. É apenas um. Então, você precisa liberar, se liberar, liberar seu coração para Deus. Você precisa liberar, abrir, escancarar seu coração, a sua alma para Deus. Você que sente medo de confissão, achando que o Padre, o Sacerdote vai sair por aí espalhando sobre o que você disse, isso é uma grande ganação também do inimigo, é mentira. O sacerdote não pode fazer isso, porque dentro do Código de Direito Canônico, o sacerdote que fizer isso, ele já está excomungado automaticamente, meus irmãos. Ele não pode fazer isso com você, nem comigo, nem com ninguém, com nenhum fiel da igreja. Então, você deve, o primeiro passo para uma vida com Deus é o sacramento da penitência. Nossa Senhora em Medjugorje recomenda confessar-se ao menos uma vez no mês, caso não tenha pecado mortal. Caso tiver pecado mortal, buscar a confissão o mais breve, o mais urgente possível. Tá bom, meus irmãos? Então, fica aí esta mensagem. Converta seu coração, converta e quanto é tempo. Estou há tanto tempo aqui no canal, aqui no YouTube, dando essas mensagens de conversão, porque os tempos exigem isso, os tempos são sérios, os tempos são sombrios. Mas lá no fundo, quando o triunfo do coração imaculado de Nossa Senhora vier, teremos um tempo de paz. Um tempo de paz. E segundo a vidente Miriana, ela diz que Nossa Senhora está nos preparando para a segunda vinda do Nosso Senhor, Jesus Cristo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve a Nossa Mãe, Maria Santíssima. Você que gostou desta mensagem de Nossa Senhora, este testemunho da vidente Miriana também, curta este vídeo para que o YouTube reconheça que é de suma importância esta mensagem. Você curtindo este vídeo, você também está ajudando a difundir as mensagens de Nossa Senhora. Compartilhe em suas redes sociais, é tão simples o compartilhamento. E comente aqui no canal, deixe o seu comentário. O que foi que você ficou mais tocado com essas duas mensagens que Nossa Senhora de Medjugorje disse aqui para vocês? Disse para mim e para você, porque também serve para mim. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Nossa Senhora Rainha da Paz te ilumine, te dê a paz, proteja você, sua casa e sua família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal, convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente. Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal. Aqui é uma família. Se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal.